Música Eu sou o pastor Daniel Adam Soares da igreja IA Church. Eu quero trazer uma palavra de fé, de esperança para você. Em Lucas 1,37 está escrito, Para Deus não haverá impossível em todas suas promessas. Mas creia, eu não sei o momento ao qual você está vivendo, talvez de perda, de humilhação, de enfermidade. Talvez você está pedindo para Deus uma porta de emprego, uma restauração no casamento. Talvez você está pedindo a Deus que Deus venha abençoar seus filhos, abençoar os seus negócios. Mas creia nessa promessa. Para Deus não haverá impossível em todas suas promessas. Clame a Deus. Coloca diante do Senhor as tuas lutas, as tuas situações, as quais você está passando, que parece tão difícil, mas creia, tudo é possível aquele que crê. Que você persevere firme na fé. Que você busque o Senhor. E ore as promessas do Senhor. Porque quando você ora as promessas do Senhor, segundo Coríntios 1,20, em todas as promessas de Deus, nelas você tem o sim e o amém. Então creia que Deus é o mais interessado em te abençoar. Mas persevere na oração. Persevere e ore as promessas do Senhor. E creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa e imagina. Deus é o Deus do impossível. Ele é um Deus que interage quando nós fazemos nossa parte. Oramos, clamamos, reivindicamos as promessas de Deus. Deus age e Deus quer te abençoar. Deus tem resposta ao teu clamor. Persevere e creia que Deus tem a vitória que você tanto almeja, tanto pede para Deus. Creia que Deus te abençoe com essa palavra de reflexão. Persevere e creia que Deus te abençoe com essa palavra de reflexão.